Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vamos dizer que seja um quadro novo aqui no canal, tá? Então eu já peço a ajuda de vocês curtindo bastante, comentando, compartilhando. Para você que é novo por aqui, gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo e não é inscrito no canal, se inscrevam para me ajudar. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e deseja que eu faça outros, comentem aí nos comentários, tá? Que hoje vai ser sobre o que? É looks de inverno inspirado no Pinterest. Quem aqui de vocês conhece o Pinterest? Eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. É um aplicativo que te dá inspirações de tudo, de roupa, decoração de casa, uma poção de coisa, gente. Então eu decidi fazer esse vídeo porque eu queria inspirar alguns looks para o inverno. Estamos chegando no inverno, porém aqui já tá frio no Rio de Janeiro, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, me contem aí nos comentários. Só que aqui tá oscilando o tempo todo, entendeu? Uma hora tá frio, uma hora tá calor, uma hora tá som, uma hora tá chuva. E tipo, nossa renite que lute, né? Nossa senosite que lute, porque eu tô, minha filha, só misericórdia. Hoje mesmo, se eu tiver foia, me perdoem, porque eu estou, a renite tá atacadíssima, atacadíssima. Torcendo aqui pra não ter nenhuma crise de espirro nesse vídeo. Mas vamos parar de enrolação. Vocês estão curiosos pra ver qual foi os looks que eu escolhi pra inspiração e trouxe aqui pra vocês com peças que eu tenho no meu guarda-roupa? Então, vem comigo! Então, gente, eu vou falar pra vocês quais foram os looks que eu escolhi, tá? Eu montei, na verdade, eu escolhi esses looks enquanto eu tava no trabalho. Tentando lembrar das peças que eu tinha no meu guarda-roupa, tá? Então, gente, a intuição desse vídeo aqui é você montar o seu look com peças que vocês têm em casa, tá? Ó, o primeiro look que eu usei, que eu escolhi, na verdade, foi, a menina ela tá usando uma calça preta, um tênis all-star de cano curto, uma bolsa travessal preta, um suéter, né, vermelho, bem vermelho, e um óculos. Só que eu fiquei com preguiça de pegar o óculos porque eu estou no estúdio em cima e eu não quis descer. Então, vai ser sem óculos mesmo, que aqui a dica é de looks e não acessórios, tá? Dá licença. Gente, esse aqui, ó, foi a inspiração, tá? E eu vou deixar passando pra vocês aí o que eu utilizei. E vocês me dão nota aí de qual looks que vocês gostaram mais, que nota vocês dão pra ele, se vocês usariam, se vocês não usariam. Gente, esse vídeo me deu muito trabalho, principalmente pra montar o último look. Olha, eu vou te falar. Me conta aí que eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Então, gente, esse ficou assim, ó, o primeiro lookinho, inspiração do Pinterest. Essa é uma calça preta jeans, só que ela não é um preto, ela é um preto cinzentado, não é preto igual o dela. O tênizinho não é um all-star, é uma inspiração também, é da minha filha. E a blusa é essa aqui, ela é tipo um tricôzinho, não sei dizer. Essa blusa era até da minha mãe, foi ela que me deu. Eu não tinha uma bolsa preta, tá? Então, eu coloquei essa aqui, que ela é em tom neutro. E o primeiro look do Pinterest ficou assim. O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei. Nunca pensei em usar uma combinação dessa. Aliás, nem sei se combina comigo. Mas, eu gostei. E vocês? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. Ó, o segundo look, eu escolhi, ela tá usando uma calça preta, uma brusa preta por ensacadinha, assim, mais ou menos. E uma jaqueta bomber de oncinha. E uma bolsa travessal. É isso que ela tá usando. E óculos, mas eu não fui buscar o óculos, entendeu? Não fui buscar. Só, gente, que eu não tenho esse sapatinho que ela tá usando. Não é uma sapatilha. Eu esqueci o nome desse sapato aqui. Sleep? Eu não lembro do nome que é, não. Eu usei um tênis preto que eu tenho. Então, esse aqui, ó, foi o look inspiração. E eu vou deixar passando pra vocês aí as peças que eu usei e que eu tenho no meu guarda-roupa, tá? Também coloquei uma calça preta, coloquei uma blusa preta, coloquei a jaqueta bomber. Porém, a minha não é de oncinha. É a florida. E não botei óculos. Eu não lembro se eu usei alguma bolsa, não. É muita coisa na minha cabeça. Me fala aí se vocês gostaram. Então, gente, esse é o segundo look. Olha, minha inspiração foi assim. Eu não tenho sapatilha preta, então eu coloquei esse tênisinho preto aí, ó. Esse tênisinho preto. A calça, eu coloquei essa calça preta aqui. Que eu não sei o nome dela, eu não sei se é calça disco. Eu não sei como é o nome dessa calça aqui, não. Sei que ela é toda preta e ela é brilhosa. Aí, eu coloquei essa blusinha preta por dentro, em sacada. E a jaqueta que ela tá usando é aquela jaqueta estilo bomber. Eu tenho essa. Então, eu coloquei ela. Tá vendo? Ela não esquenta, ó. Mas ela é bem estilosinha. Eu lembro que eu comprei essa jaqueta no site da Apostals. Essa blusa aqui é da Shein. E essa calça aqui eu ganhei. E o tênis é da Chiquiteira. Ela tá usando óculos, gente. Mas eu fiquei com preguiça de pegar meu óculos preto. O look anterior, a menina também tava usando óculos. Mas eu fiquei com preguiça. Aqui a inspiração é de look, não de acessórios. O que vocês acharam desse look aí? Do segundo look que vocês usariam? Gostaram? Não gostaram? Depois não se esqueçam de dar a notinha aí no comentário. Qual look vocês gostaram mais? Vamos pro próximo? Ó, terceiro lookzinho. Eu escolhi. Ela tá usando uma calça jeans. Eu acho que é mão jeans. Não sei dizer. Um tênis branco. Um moletom branco ensacado. Um cinto com dois anéis. E uma bolsa atravessal preta. Que que acontece? Eu não tenho bolsa atravessal preta. Então eu usei a bolsa que eu tenho aqui. Que é uma... Eu não sei se ela é cinza, se ela é besta, se ela é nude. Eu não sei o que qual ela é. Deduzam aí vocês, tá? E eu não tinha moletom que desse pra ensacar. Então eu usei um moletomzinho curto. Aparece até um pouco a barriga. Mas se você ficar bem comportada, não vai aparecer. Tá? Então essa aqui foi a expectativa. E a realidade como inspiração foi essa aí que eu vou deixar passando pra vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo se vocês gostarem. E pra vocês que são novos aqui, se inscreva no meu canal, gente. Gente, se eu tiver fone, me perdoem. Eu tô... Carrenista tacada. Então, gente. Esse é o terceiro look. Ó. É inspiração mesmo. Porque eu acho que ela tá usando uma calça mondince. E eu não tenho. Então eu tenho essa daqui. O moletomzinho dela é grande. Pode ver que ela colocou em sacada. Eu não tenho. Esse aqui é até da minha filha. Que eu peguei emprestado. Porque dá e-mail. Porém, infelizmente, ele fica com a barriga de fora. Coloquei esse cinto preto. Que nem chega até... Não chega nem aos pés do dela. Mas é o que eu tenho. Então, esse foi a inspiração do look. O que vocês acharam? Ignore minha barriga, gente. Por favor. Tá? É porque, né? É o que tinha pra hoje. Imagina. Eu no frio saindo de barriga de fora. Misericórdia. Não. Então, o que vocês acharam do terceiro look? Chegou um pouco perto. Como eu falei pra vocês, eu não tenho bolsa preta. Mas eu acho que eu já vou providenciar uma. E foi isso. Esse é o terceiro look inspiração do Pinterest. O que vocês acharam? O tênizinho branco. Calça jeans. E o moletinho. No caso dela é moletom. No meu é moletinho. E é isso. Terceiro lookinho. O que vocês acharam? Vocês usariam? Ou não? Vamos para o próximo. Quarto look. E graças a Deus o penúltimo, né? Porque o último me deu um trabalho do cão pra montar a misericórdia. Foi o que? Ela tá usando uma calça jeans rasgada, um tênis branco, um cinto preto, uma blusa branca ensacada, um camisão xadrez, só que o dela é branco com preto e uma mochila. Vamos lá. Eu usei a calça jeans, porém não é rasgada e nem é assim desse modelo do dela. Usei o tênis branco, usei a mochilinha preta que eu tenho aqui. É diferente da dela, mas não deixa de ser preta. E usei a brusa branca e o cinto que eu tenho aqui preto também. Agora o camisão, gente, eu tenho, porém não é igual o dela. O dela é branco com preto. O meu já é preto com vermelho, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês a expectativa, tá? E a inspiração no caso, né? E como ficou o meu look montado com as peças que eu tenho no meu guarda-roupa. E me fala aí se vocês gostaram, se vocês usariam ou não. Vamos pro último look, gente? Esse último look me deu trabalho. Então, gente, quarto look. E eu espero que o penúltimo, pelo menos, porque dá muito trabalho gravar esse vídeo. Eu tô morta descansada, porque é um tal de troca-troca de look, gente. Não tá escrito. Ó, ela usou uma calça jeans. A dela era um jeans claro, tá? Ela usou uma blusa branca. Eu tenho essa blusa... Ó meu presente nos vídeos. Eu tenho essa blusa branca aqui. E ela usou um blusão xadrez. Só que o dela era... Acho que azul com branco. E eu não tenho. Então eu coloquei esse aqui, ó. Vermelho com preto. Ela tá com a mochilinha também. Eu tenho essa. E com tênis branco. Então, gente. Esse foi o quarto look inspirado no Pinterest. O que vocês acharam? Usariam? Gostaram? Não gostaram? Dá nota aí pra ele. Não esqueça de dar nota pra cada look no comentário, tá bom? Vamos para o próximo? Ó, o último look. Ela tá usando uma meia calça lisa, preta. Um sapatinho, acho que é um oxford, no pé. Uma bermudinha, um short, né? Um shortzinho jeans, azul claro, desfiado. Um cinto preto. Uma blusinha branca por dentro. Um cachecol preto. E um, sobretudo, vinho. Vamos lá. Eu tenho a meia calça preta, porém ela não é lisa. Ela é quadriculada. Eu achei um short jeans aqui perdido. Eu nem sei se é meu, se me pertence ou não. Só sei que tava no meu guarda-roupa. E coube em mim, então. Deve ser meu. Não sei, eu nunca usei ele. Ele é um jeans escuro. Ele é jeans, acho que ele é meio esverdeado. Mas é o que tinha aqui. Nem sei se vai dar pra aparecer aí pra vocês no vídeo. Usei um cinto preto que eu tenho mesmo. Que é o único. Usei uma blusinha branca que é até essa aqui que eu tô usando. Coloquei um cachecolzinho de lã preto. Que eu ganhei de uma paciente lá do consultório. E coloquei um sobretudo preto com detalhes em vermelho e branco nas bordas. Ah, e no pé, gente? Ela tá usando oxfote preto. Eu não tenho. Eu fiquei em dúvida entre colocar o tênis preto que eu usei no outro look. Ou colocar o coturno preto. Então eu optei em colocar o meu coturno preto alto. Que é da Via Marte. Eu comprei esse bendito coturno aqui ano retrasado. Não sei se ano passado é uma retrasada. Eu acho que eu comprei. E eu usei ele só duas vezes. Porque ele é muito alto. Muito, muito, muito alto. Só gastei dinheiro. Gente, eu só gasto dinheiro. Ai, misericórdia. Então, gente. Esse aqui foi a expectativa e a inspiração. E a realidade eu vou deixar passando pra vocês aí. Então, gente. O último lookinho é esse aqui, ó. É um shortinho jeans. O dela é um jeans claro. Como vocês viram aí na foto. E ela tá de meia calça lisa. Porém, eu não tenho. Tá? E nem tenho jeans claro. Eu achei esse aqui no meio da bagunça. Não sei nem de onde tava. Nem sei se me pertence. Já começa por aí. Ela tá com um sapatinho tipo aquele oxford preto. Eu não tenho. Então, eu coloquei esse coturno aqui, ó. Foi o que eu achei mais próximo. Coloquei esse sobretudo. O dela é vinho. Eu coloquei um preto. Com esse detalhe vermelho e branco. Uma camisetinha por dentro branca. Igual a dela. E o cachecol eu coloquei esse. Mas não chega nem aos pés do dela. Porque o dela é um gigantesco. Que ela tá usando. Aí, eu pergunto pra vocês. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui uma hora tá calor. Uma hora tá frio. O inverno tá chegando aí. Eu saio, tá frio. Quando é a tarde, tá calor. De noite, tá frio de novo. Ou então muda. Durante o dia de manhã tá calor. De tarde tá frio. De noite tá calor. E fica nisso. Então, eu não sei. Me falem aí nos comentários. O que vocês acharam dos looks? Vocês usariam? Não usariam? Vocês também usam o Pinterest como inspiração? Me contem aí nos comentários. Esse é o último look. Que eu não vou montar outro não, gente. Dá muito trabalho. Misericórdia. Dê valor aí ao vídeo da coleguinha. Curte bastante e comenta. Porque, olha. Tô aqui só o pó da rabiola, viu? Eu nem sei dizer, gente. Eu acho que o look que eu mais gostei foi o primeiro look. Porque é um look básico. Eu gosto de coisas básicas. Mas me conta aí. Qual foi o preferido de vocês? E qual vocês usaria? E qual vocês não usariam? Ah, e não esqueçam. Dei nota para cada um deles. De zero a dez. Tá bom? Aguardo vocês, hein? Então me falem aí. O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Gostaram dos looks? Usariam? Não usariam? Vocês conhecem o Pinterest? Já usaram? Já se inspiraram em algum look? Para algum evento que vocês costumam ir? Ou que vocês já foram antes dessa pandemia? Me contem aí nos comentários, tá? Não esqueçam de curtir esse vídeo. Comentar bastante. Dá nota para os looks. São cinco looks. De zero a dez. Que notas vocês dão para cada um? Qual vocês mais gostaram? Qual que vocês não gostaram? Se você usaria algum ou não usariam? Eu acho que o único look que eu gostei mesmo mais, que eu usaria, eu acho que é o primeiro. O primeiro look que eu acho que eu usaria. Porque ele é basicozinho. Eu já passei da idade de usar. Uh, não. Gosto de coisa mais básica, mais discreta, onde não chame tanta atenção. Então, gente. Esse foi o vídeo dessa quarta-feira do dia 16 de junho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Estou feliz com cada visualização desconquistada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.